Há uma graça se estou em meio ao for Outro caminho se nada me restou Quando olho o que fez em mim Onde estava e onde estou aqui Eu sei, sozinho não restarei Há um outro na fornalha Andando junto a mim Havia um outro em meio às águas Fazendo o mar se abrir E se preciso ser lembrado Como fui liberto em ti Há uma cruz que mostra o preço Que Jesus pagou por mim Há um outro na fornalha Sobre as águas está o meu passado Nunca mais o pecado vai me escravizar Se eu tropeçar no meu caminhar Me levantarei, eu persistirei Sigo em frente E ao mundo eu não vou me prostrar Não, eu sei, sozinho não estarei Estarei A outro na fornalha Andando junto a fornalha Andando junto a mim Oh, 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 oh A outro na fornalha Vejo a tua luz Sobre as trevas Todo mal se rende a ti Ouço rugir Lá do alto Sua presença está aqui Sinto o chão tremer Sobre os meus pés Sobre os meus pés As muralhas vão cair Nada nos separa Nada nos separa Não há nome igual ao nome de Jesus O que era, o que é e pra sempre será Mesmo que eu não saiba o que virá Sei que tua verdade não falhará Eu sei, sozinho não estarei Haverá outro na fornalha Andando junto a mim Haverá outro em meio às águas Fazendo o mar se abrir E se preciso eu ser lembrado Com quanto és pra mim Me alegrarei Me alegrarei em meio às lutas Pois eu sei que estarás ali Haverá outro na fornalha Oh, 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 oh Haverá outro na fornalha Oh, oh, oh Ah, oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh